Com uma ideia inovadora, a Biblioteca Central da UFSM assinou a base de dados de jornais mundiais. Eu estou aqui com a Lisandra, que é chefe do setor de divisão de orientação aos usuários. Lisandra, de que forma aconteceu essa base? Então, foi assim, nós recebemos a visita do editor dessa base e ele, falando um pouco do portal de periódicos CAPES, ele demonstrou, ele mostrou essa base para nós e houve interesse de todas as bibliotecárias envolvidas. E como nós temos alguns acessos, nós temos alguns jornais, desculpe, impressos, mas não todos que essa base disponibiliza, nós achamos importante que esse usuário tivesse mais opções de jornais e assim poder também ter esse jornal na hora, no dia. Porque, por exemplo, a Folha de São Paulo, às vezes, demora um, dois dias para chegar, a notícia já vem atrasada. Com essa base, o jornal chega no dia, na hora, então a notícia vem na hora para esse usuário. A partir de 2010, nós colocamos essa base na página da UFSM, nós fizemos alguns experimentos, vamos dizer assim, acessos, no caso, e nós vimos que o interesse foi geral da comunidade acadêmica e nós, aí então, resolvemos divulgar e abraçar essa base como fonte de pesquisa bibliográfica até para os nossos usuários. Então, nós temos uma base com mais de 1.700 jornais mundiais, sendo do Brasil, apenas do Brasil, 17 jornais, agora incluindo a Zero Hora, que é o nosso jornal aqui do Sul, né, e este jornal, esses jornais, eles são lidos na íntegra. No momento que ele sai da imprensa, ele vai para as bancas e, ao mesmo tempo, nesta base já fica disponível para os nossos usuários. Então, eles têm acesso simultâneo, no caso, e também, não só dentro da instituição, como fora, em casa, no seu trabalho, através da configuração do proxy, que é feito já para o portal de periódicos CAPES, né, então, essas informações estão todas na página da UFSM, no link da biblioteca, onde este usuário pode acessar essa base. São mais de 90 países, né, inclusos nesse sistema. E como, então, se dá a tradução desses jornais? Tem todas as línguas? Como são os idiomas? Sim. Então, temos vários idiomas, eles são todos, eles podem ser traduzidos, essa base tem a opção de traduzi-los e também de escutar, não só ler, eles têm também o áudio, que também dá essa forma de escutar o jornal, as notícias, através da página dessa base. E os jornais que estão disponíveis, eles são estáticos ou ainda tem a possibilidade de termos novos jornais disponíveis? Ah, não. Cada dia, essa base, ela está aumentando. Inclusive, como eu falei, né, a Zero Hora não estava, eles colocaram, eu acredito que foi no início desse ano que eles assinaram o contrato, convênio, vamos dizer assim, com este jornal. E a cada dia estão entrando novos jornais, não só do Brasil, como de outros países também. E é bom lembrar também que, além do interesse do usuário, também tem o interesse dos próprios editores dos jornais, né, em veicular essas matérias. Sim, sim, é porque, no caso, eles têm a informação deles divulgada, né, então, acho que isso é importante. Quanto mais rápido o acesso a essa informação, melhor. Até porque esses usuários, eles não precisam fazer a leitura do dia. Se eles quiserem, eles podem utilizar essa base como fonte de pesquisa para seus trabalhos. Por quê? Porque tem uma, vamos dizer assim, esse usuário pode pesquisar jornais retroativos. A base disponibiliza jornais de 90 dias antes, né, anteriores, para este usuário. Ele pode mandar esse artigo de interesse por e-mail, ele pode imprimir, pode salvar. Então, tem uma série de buscas dentro dessa base que proporciona este usuário aumentar a sua pesquisa, né, a sua pesquisa bibliográfica, vamos dizer assim. Inclusive, ilustrações. Também dá para buscar, pesquisar por figuras, ilustrações e também imprimi-las, né. Obrigada, Lisandra. Para acessar essas informações, é só entrar no site ufsm.br barra biblioteca.